Abre o meu amor, o meu amor, e a gente pude lá E o amor, eu desci com o amor, a voz que é a voz E o amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor, o meu amor E o amor, eu desci com o amor, o meu amor E o amor, o meu amor, o meu amor Abre o meu amor, o meu amor, o meu amor Eu bebi demais, e não consigo me lembrar se quer Com o meu nome daquela mulher, com todos os meus amados Com o meu nome daquela mulher, com todos os meus amados